O Serviço Cristão, capítulo 23, Ramos da Obra Missionária Consideração para com os cegos Anjos são enviados a ajudar os filhos de Deus, que são fisicamente cegos. Anjos lhes vigiam os passos e salvam-nos de mil perigos, que, desconhecidos para eles, lhes assediam o caminho. Ele não ouvirá a oração de seu povo, enquanto os cegos e os doentes forem negligenciados entre eles. Se existem na igreja os que querem fazer os cegos tropeçarem, devem ser chamados à justiça, pois Deus nos fez guardas dos cegos, dos sofredores, das viúvas e dos órfãos. O tropeço ao qual se refere a palavra de Deus, não quer dizer um bloco de madeira colocado ante os pés do cego para fazê-lo tropeçar, mas quer dizer muito mais que isso. Quer dizer qualquer procedimento seguido para prejudicar a influência de um irmão cego, trabalhar contra seus interesses ou estorvar sua prosperidade. O cego, pela perda de vista, enfrenta desvantagens por todos os lados. O coração no qual não se suscita impiedade e simpatia, ao ver um cego andando às apalpadelas no mundo para ele vestido em trevas, é de fato duro e tem de ser abrandado pela graça de Deus. O cuidado dos órfãos Até que a morte seja tragada pela vitória, haverá órfãos a serem cuidados, os quais sofrerão em vários modos, se a terna compaixão e benignidade de nossos membros da igreja não forem exercitadas em seu favor. O Senhor nos ordena que recolhas em casa os pobres desterrados. O cristianismo deve suprir pais e mães para esses destituídos de lar. A compaixão pela viúva e o órfão, manifestados em orações e atos, subirá em lembrança a Deus para ser, afinal, recompensada. Quando socorreis o pobre, vos compadeceis dos sofredores e oprimidos e amparais os órfãos, ponde-vos na mais íntima relação com Jesus. Há órfãos que podem ser cuidados, mas muitos não se aventurarão a empreender semelhante obra, pois que envolve mais trabalho do que lhes apraz fazer, deixando-lhes pouco tempo para seus próprios prazeres. Mas quando o rei fizer investigação, essas almas ociosas, mesquinhas e egoístas saberão então que o céu é para aqueles que foram obreiros, os que se negaram a si mesmos por amor de Cristo. Nenhuma providência foi tomada em favor dos que sempre tiveram tão especial cuidado em se amarem e cuidarem de si mesmos. A terrível punição com que o rei ameaçou os de sua esquerda, neste caso, não é por causa de seus grandes crimes. Não são condenados pelas coisas que fizeram, mas pelas que não fizeram. Não fizeram as coisas que o céu lhes destinará a fazer. Agradaram a si mesmos e podem receber sua parte com os que só cuidam de si. Há órfãos aos quais Cristo ordenou aos seus seguidores que recebessem como legado de Deus. Muitas vezes são abandonados. Podem ser maltrapilhos, grosseiros e, segundo toda a aparência, nada atraentes. Contudo, são propriedade de Deus. Foram comprados por preço e, aos seus olhos, são tão preciosos quanto nós. São membros da grande família de Deus e os cristãos, como mordomos seus, são por eles responsáveis. Suas almas, disse, requererei de tua mão. O Senhor convida todo membro da igreja a cumprir seu dever com relação a esses órfãos. Não trabalheis por eles, entretanto, unicamente porque seja vosso dever, mas porque os amais e Cristo morreu para salvá-los. Cristo comprou essas almas que necessitam de vosso cuidado e espera que as ameis como Ele vos tem amado a vós em vossos pecados e rebeldias. Ele não ouvirá a oração de seu povo enquanto os órfãos, os destituídos de pai, os coxos, os cegos e os doentes forem negligenciados entre eles. Há um vasto campo perante todos os que desejam trabalhar pelo mestre em cuidar dessas crianças e jovens sem amigos, colocando-os em posição favorável para a formação de um caráter reto, para que se tornem filhos de Deus. Existem crianças pouco promissoras que precisam ser procuradas com ternura. Muitos que de outro modo cresceriam em ignorância, sendo arrastados por companhias que levam ao vício e ao crime, podem ser levados para ambientes favoráveis e sob terno e cristão cuidado e vigilância poderão ser salvos para Cristo. Essa obra em favor de outros requererá esforço e abnegação e sacrifício. Mas que é o pequeno sacrifício que façamos em comparação com a grande dádiva de Deus, de seu Filho unigênito? Deus nos concedeu o privilégio de tornarmos-nos cooperadores seus. Trabalho com os negros Há neste país um vasto campo não trabalhado. Os negros, numerando milhares de milhares, devem merecer a consideração e simpatia de todo verdadeiro e ativo crente em Cristo. Esse povo não vive em algum país estrangeiro e não se prostram ante ídolos de pau e pedra. Vivem entre nós e repetidamente, mediante os testemunhos de seu Espírito, Deus chamou nossa atenção para eles, dizendo-nos que aí se acham seres humanos negligenciados. Este vasto campo está perante nós por trabalhar, pedindo a luz que Deus nos confiou. Muros de separação têm sido construídos entre os brancos e os negros. Esses muros de preconceito ruirão por si mesmos, como aconteceu com os muros de Jericó, quando os cristãos obedecem a palavra de Deus, que lhes ordena o supremo amor ao seu Criador e amor imparcial ao próximo. Que toda a igreja, cujos membros professam crer na verdade para este tempo, olhe para essa raça negligenciada e oprimida, que, em resultado da escravidão, foi privada do privilégio de pensar e agir por si mesmos. Empenhemos-nos em fazer uma obra pelo povo do Sul. Não nos contentemos com simplesmente ficar a contemplar, tomando meras resoluções que nunca se cumprem, mas façamos de coração alguma coisa para o Senhor, para aliviar a miséria de nossos irmãos negros. O nome do negro está escrito no livro da vida junto do nome do branco. Todos são um em Cristo. O nascimento, a posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. O caráter é que faz o homem. Se um pele vermelha, um chinês ou africano rende o coração a Deus em obediência e fé, Jesus não o ama menos por causa de sua cor. Chama-lhe seu irmão muito amado. Vem o dia em que os reis e os senhores da terra teriam prazer em trocar lugares com o mais humilde africano que lançou mão da esperança do Evangelho. Deus cuida não menos das almas da raça africana que possam ser ganhas para servi-lo do que cuidou de Israel. Ele requer muito mais de seu povo do que este lhe tem dado em trabalho missionário entre o povo do Sul, de todas as classes e, especialmente, a raça de cor. Não estamos nós sob a obrigação mesmo maior de trabalhar pelo povo de cor do que por aqueles que têm sido mais altamente favorecidos? Quem foi que manteve esse povo em servidão? Quem os conservou em ignorância? Se a raça se degradou, se são repulsivos nos hábitos e maneiras, quem os fez assim? Não lhes deve muito a gente branca? Depois de tão grande injustiça lhes haver sido feita, não se deveria fazer sério esforço por erguê-los? A verdade tem de ser-lhes levada. Eles têm alma a ser salva, assim como nós. Reforma a favor da temperança. De todos quantos se pretendem contar entre os amigos da temperança, os adventistas do sétimo dia devem se achar na primeira linha. Quanto à questão da temperança, assumir sem vacilação vossa atitude. Sede firmes como a rocha. Temos a fazer, no sentido da temperança, uma obra que vai além de falar em público. precisamos apresentar nossos princípios em folhetos e em nossas revistas. Cumpre-nos em pregar todos os meios possíveis para despertar nosso povo para o cumprimento de seu dever de se pôr em contato com os que não conhecem a verdade. O êxito que temos tido na obra missionária tem sido inteiramente proporcional à abnegação, ao sacrifício dos esforços que temos feito. Só o Senhor sabe quanto poderíamos ter realizado se como um povo nos tivéssemos humilhado perante Ele e proclamado a verdade da temperança de maneira clara e positiva. A questão da temperança deve receber decidido apoio do povo de Deus. A intemperança está lutando por adquirir o domínio. A condescendência com os próprios desejos cresce e necessitam-se grandemente das publicações que tratam da reforma de saúde. A literatura que trata deste assunto é a mão direita do Evangelho, levando almas a pesquisarem a Bíblia em busca de melhor compreensão da verdade. Deve-se fazer soar a nota de advertência contra o grande mal da intemperança e para que isso possa ser feito, todo observador do sábado deve estudar e pôr em prática as instruções contidas nas revistas e livros nossos que tratam de saúde. E devem fazer mais que isto. Devem fazer fervorosos esforços para pôr em circulação estas publicações entre seus vizinhos. Apresentar-lhes o compromisso de abstinência total, pedindo que o dinheiro que, de outro modo, eles gastariam em bebidas, fumo ou prazeres semelhantes, seja consagrado a aliviar os pobres, enfermos ou a educação de crianças e jovens de modo a serem úteis no mundo. Importância de prosseguir nos esforços Em resultado da apresentação da verdade em congregações grandes, desperta-se um espírito de indagação e é especialmente importante que esse interesse seja seguido pelo trabalho pessoal. Os que desejam pesquisar a verdade precisam ser ensinados a estudar diligentemente a palavra de Deus. Alguém terá de ajudá-los a construir sobre alicerce firme. Nessa ocasião crítica em sua experiência religiosa, quão importante é que os instrutores bíblicos sabiamente dirigidos venham ao seu auxílio e lhes abram ao entendimento o tesouro da palavra de Deus. Perdeu-se o momento áureo. As impressões feitas não foram seguidas por trabalho posterior. Teria sido melhor se não se tivesse despertado o interesse, pois se as convicções foram uma vez resistidas e vencidas, é muito difícil impressionar de novo a mente com a verdade. A administração dos recursos Em todo o nosso dispêndio de recursos, devemos esforçar-nos por cumprir o desígnio daquele que é o alfa e o ômega de todo o esforço cristão. O dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus, é alimento para faminto, água para o sedento, vestido para o nu, é proteção para o opresso, e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor do que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o avançamento da causa de Cristo. Deus mesmo originou planos para o avançamento de sua obra, e ele proveu a seu povo um excesso de meios a fim de que, quando ele solicitar auxílio, possam atender, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu dez minas. Lucas 19, 16. Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura. Ele não é necessário lá, mas as boas obras feitas para conquistar almas para Cristo são levadas às mansões celestes. Mas os que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para a promoção da obra de Deus neste mundo, desonram seu Criador. Roubo a Deus está escrito junto a seus nomes nos livros do céu. Que vale neste tempo o dinheiro em comparação com o valor de almas? Cada dólar de nossos recursos deve ser considerado como sendo do Senhor e não nosso, e como um precioso depósito a nós feito por Deus, não para ser gasto em coisas sem importância, mas cuidadosamente empregado na causa de Deus, na obra de salvar homens e mulheres da ruína. Não é a obra missionária a ser feita neste mundo bastante importante para requerer nossa influência e nosso apoio? Não deveríamos nós recusar-nos qualquer extravagância e pôr nossas dádivas no tesouro de Deus, a fim de que a verdade seja enviada a outros países e as missões locais se possam manter? Não merecerá essa obra a aprovação do céu? A obra para estes últimos dias não tem sido sustentada mediante grandes legados ou levada avante por influência mundana. Ela se tem mantido à custa de dádivas que representam atos de abnegação, de espírito de sacrifício. Deus nos tem concedido o privilégio de nos tornarmos participantes do sofrimento de Cristo aqui e tomou providências para que tenhamos direito a uma herança na terra renovada. Foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda a oferta feita a Deus e posta no tesouro, bem como dos resultados finais dos meios assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda a moedinha consagrada à sua causa e da boa vontade ou relutância do doador. O motivo por que se dá também é registrado. As pessoas abnegadas e consagradas que devolvem a Deus o que lhe pertence como ele requer serão recompensadas segundo as suas obras. Embora os recursos assim consagrados sejam mal aplicados, de modo que não venham a preencher os fins que o ofertante tinha em vista, a glória de Deus e a salvação de almas, aqueles que fizeram o sacrifício em sinceridade de coração com o único fito de glorificar a Deus, não perderão sua recompensa. Cada oportunidade de ajudar a um irmão necessitado ou de auxiliar a causa de Deus na disseminação da verdade é uma pérola que podeis de antemão enviar e pôr em depósito no banco celeste para guardá-la em segurança. Deus vos está experimentando e provando. Ele vos tem outorgado suas bênçãos com mão pródiga e agora observa a ver que emprego lhes estáis dando se ajudais os necessitados e se estimais o valor das almas fazendo o que podeis com aquilo que ele vos confiou. Toda oportunidade assim aproveitada acrescenta vosso tesouro celeste. O sistema celeste de relatar Os anjos fazem um fiel relatório da obra de todo homem. Cada ato de amor, toda palavra de bondade, toda oração em favor dos sofredores e oprimidos é relatada perante o trono eterno e posta no imperecível registro do céu. Um registro é levado ao céu de todo o esforço bem sucedido de nossa parte para dissipar as trevas e propagar o conhecimento de Cristo. Ao ser a ação referida diante do Pai, fremente alegria toma posse de todo o exército celestial. Os anjos são comissionados para nos servirem de auxiliares. Eles transitam entre a terra e o céu levando o relatório dos atos dos filhos dos homens. faria bem lembrar o registro que é mantido no alto, o livro no qual não há omissões nem erro e pelo qual serão julgados. Ali, cada oportunidade negligenciada para o serviço de Deus é registrada e ali, igualmente, cada ato de fé e amor é mantido em eterna lembrança. O fim do capítulo 23 do serviço cristão. O fim do do Obrigado.